E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Need for Speed. É o seguinte, estamos aqui com o nosso corvetão, tá certo? Azul. Eu dei uma customizada nele de novo aqui, tá certo? Alguns dos itens dele não estavam no melhor, né? Eu melhorei isso. Dei uma mexida ali nas estatísticas de drift e tudo mais dele. Tô com o meu Mazda MX-5 ali no canto. Mas é o seguinte, antes da gente fazer aquela perseguição de 5 minutos, que eu tenho que fazer com o Mazda, a gente vai fazer aquela corridinha que eu não consegui terminar com o Corvette. Vamos ver qual vai ser, hein rapaz? Vamos nessa. Beleza, pessoal, vamos que vamos. Cheguei aqui. Vamos lá, rapaz. Tô entrando já no Eddie's Challenge. Desafio do Eddie. Vamos lá, é o terceirão. Cara, eu tenho que bater o tempo de todo mundo. Vamos nessa. O tempo mais curto que eu vi até agora foi 34 segundos. Então vamos lá, né rapaz? Eu coloquei o nitro pra ser mais de... De potência. Ô caraca. Cara, essa vibrada que tá na tela atrapalha demais. Ó, bora. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, como eu ia dizendo, eu coloquei o... O nitro do Corvette pra ser mais de potência. Pra, no caso de eu perder velocidade em alguma curva e tal, eu recuperar. Então vamos lá, rapaz. Boa, já entrei aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, tô 200 tantinho. E aí, 39. Já melhorou a primeira volta. Vamos tentar melhorar mais ainda. Vamos nessa. Boa, entramos bonito. Entramos bonito. Vai, 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 vai. Ai, que isso? Que isso? Ele fez a cor sozinho? Não, cara. Perdi uma volta. Tem que tentar fazer agora o mais rápido possível. Pra não perder aqui. Pra ter tempo de fazer mais voltas. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Ai, caraca. Vai, bora, 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 bora. Acelera, Assassin. Vai, moço. Ó, a galera fez 47 e tal. Eu tô tranquilo. Vamos lá. Vai, 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 vai. 38 e tanto. Boa, fiz menos tempo mesmo com aquela batida. Então eu tô indo bem, cara. Eu desci duas posições. Eu fui pro terceiro. Mas tudo bem, vamos lá. Bora, boa, moço. Vai, driftzão, driftzão. Fechado. Boa. Vamos lá. Acelera, Assassin. Pro outro lado agora. Vai. Vai, 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 vai. Agora deixa recuperar aqui. Deixa recuperar o nitro. Bora. Último retão. Vamos nessa. E aí? Ai. Voltei pra primeiro, tá certo. Vamos lá. Caraca. Vai, 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 vai. Assassin, acelera, moço. Não, 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 não. Ah, eu perdi essa volta. Perdi essa volta, galera. 36 segundos. Ó, já foi mais rápido. Nossa, mano. Se não me engano, no último vídeo, o mais rápido que eu consegui foi 37, mas agora já era. Agora já era, galera. Aquela batida que eu dei ali, eu perdi. Vamos lá, moço. Bem, faltam 30 segundos. Eu vou rezar aqui pra ninguém me ultrapassar, né, mano? Porque eu não tenho mais como eu fazer mais uma volta, não. Olha só. Vamos lá. Bora, moço. Tô em primeiro ainda. Tá legal. Vamos, né? Ai, velho. Caraca. Ah, me ferrei. Tá, agora é torcer pra ninguém ultrapassar no fim, né? Olha só. Tô em primeirão ainda. Faltam 4 segundos. Por favor, ninguém ultrapassa. Ninguém ultrapassa. Vai. De primeira. De primeira. Ih, rapaz. Ganhamos. Caraca, que sorte, galera. Ó, mas foi sorte mesmo. Que a minha melhor volta foi ali. 36 segundos e alguma coisa. No vídeo passado, os caras tinham conseguido 34 segundos no último segundo. Então, porra. Então foi sorte mesmo. Eu contei com a sorte pra terminar esse desafio. Mas terminamos. Vamos que vamos, hein? Vamos atender aqui a Melissa. Beleza, rapaz. Você está realmente criando o caminho por aqui. Bem, eu postei o próximo vídeo no final, então vá veja ela. Tchau. Beleza, rapaz. Então, mano, fizemos bonito aqui a corridinha, tá certo? Conseguimos vencer. Vamos nessa. Ela marcou mais uma corrida. Mas é o seguinte. Vamos voltar pro nosso modo de história, que isso aqui é a DLCzona, beleza? Eu vou lá pegar meu Mazda, vou procurar a polícia e eu volto com vocês. Beleza, galera. Encontrei o carro da polícia. Agora vem aqui. Chega mais. Não, vem cá, polícia. Esquece desse cara. Ai, droga. Eu tenho que bater na polícia, galera. Vai, ela vai virar pra lá. Mano, esse carro é muito ruim, velho. Eu vou perder a polícia. Não, calma. O cara deu a volta ali. Ó, tá aqui a polícia. Chega mais, moço. Poxa, não era a polícia ali. Tudo bem. Vai. Ah, mentira. Eu vou aproveitar que eu encontrei uma peça aqui. Vamos que vamos, rapaz. Nossa, velho. Esse carro derrapa demais. E agora? Pra onde a polícia foi? Ela tá ali. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que bater nela. Chega mais, polícia. Valeu, falou. Bora. Agora é só ficar aqui cinco minutos, galera. Vamos lá. Tentar voltar. Tentar fugir aqui do cara. Vamos que vamos. Destruindo as coisas. A gente tem que ficar aqui cinco minutos, time. Vamos lá. Ó, agora começou a perseguição. Vamos nessa. São cinco minutos assim. Eu já volto com vocês quando os bagulhos ficarem mais interessantes. Vamos lá. Beleza, galera. Tô aqui há quatro minutos, quase. E o único problema é que eu acho que o carro da polícia é mais rápido que o meu, moço. Só esse que eu tô achando que é um problema, rapaz. Mas tudo bem. Vamos nessa. Ai, caraca. Ô, vãzinha da Hot Wheels. Sempre aqui pra me atrapalhar, né, não? Tudo bem. Vamos nessa. Ô, caraca. Até rodei agora. Tudo bem. Pelo menos eu dei um olhar no policial. Vamos lá, time. Mais um minutinho. Eita. Agora ferrou. Começou a ter aquelas barrecatas que são impossíveis de quebrar, né? Tá legal. Nossa, tem outro policial ali. Ah, os dois policiais estão atrás de mim. Muito obrigado, jogador que tava jogando ali. Vocês viram, né, que o outro player trouxe mais um policial e agora os dois estão atrás de mim. Vocês viram isso. Bem, mais 30 segundos. Eu tô segurando um pouquinho aqui o carro. Não que eu precise, né, porque é um carrinho muito lento. Mas eu tô segurando um pouquinho pra bater os cinco minutos, né. 15 segundos aqui. Vamos lá. Falta pouco. E... Cinco segundos. Quatro, três, dois, um... Gol. Agora eu tenho que fugir. Boa. Vamos lá. Agora eu tenho que tacar ele pau nesse carrinho, moço. Vamos lá, Mazda. Você consegue, rapá. Vamos lá. Ai, caraca. Tem uma barricata ali. Tem outra ali, moço. Droga. Vamos lá. Vamos seguir em linha reta. Se a gente distanciar da galera, tá tão de boa. Vamos lá, rapaz. Eu vou virar aqui à esquerda. Vamos lá, moço. Boa, Bela. Vamos lá, rapaz. Agora eu tenho que fugir. Agora é na habilidade. O carro é lento. Então eu não vou conseguir despistar a polícia só na velocidade, né. Agora é no skill, tá ligado? Vamos lá. Eu vou deixar carregar um pouquinho o litro. Tentar manter aqui a minha velocidade. Trocar as pichinhas. Fazer uma movimentação mais perigosa. E vamos nessa. Vamos lá, rapaz. Eu vou por aqui. Bora. Nossa, tem dois policiais, cara. Dois. Vamos nessa. Voltar pra cá. Boa. Ai, caraca. Não perde controle. Agora não, Assassin. Agora não. Vamos lá, rapaz. Eu vim por aqui. Puxar a contramão no caso da polícia bater, né. Vamos lá, rapaz. Caraca, tá difícil demais fugir da polícia, galera. Eles estão na minha cola, mano. Sai de perto. Eu tô a 200 por hora, rapaz. Como assim, moço? Vamos lá. E não tem carro nenhum na rua pra atrapalhar a polícia, né, rapaz? É, aí vocês me complicam. Vamos lá, moço. Usar o nitrão aqui. Pegar uma velocidade. Cara, tô a 230. Não era pra polícia estar me alcançando, tá ligado? Vamos lá. Quase que dá merda. Bora, bora, bora. Ó, tô sozinho. Tô sozinho aqui. Vou usar o nitro de novo pra ganhar mais velocidade. Vamos lá. Agora é uma retão, mano. Vai, Assassin. Acelera, moço. Nossa, tá em quatro estrelas ali. Quatro foguinhos no caso. E boa. Agora só mais 20 segundos pra fugir. Vamos lá, rapaz. Eu não tô com o carro rápido, né, então eu vou continuar acelerando. Não vou soltar o acelerador, não. Vamos lá, moço. 12 segundos. 12 segundos pra gente conseguir, rapaz. Pra alegria, tá ligado? Vamos nessa. Bora, cinco, quatro, três, dois, um. Uh! Boa, o Trevor tá ligando agora. Mano, isso foi louco. Eu acho que todo mundo vai ouvir sobre isso. Beleza, time. Caraca, essa foi insana mesmo, cara. Vocês viram o que o Travis disse. Mas, enfim, tem alguma coisa ali. O que que é isso? Aqui embaixo. Ah, é coisa que eu já peguei de peça grátis, tá? Vamos lá, então, né, rapaz. Conseguimos aqui. A gente tem agora que esperar a ligação do Travis, né? Enquanto isso, eu já vou indo aqui pra garagem. Beleza, galera. O Travis tá ligando. Vão atender. Beleza, galera. Então vai ter mais uma corridinha aqui dos Foros da Lei. Mano, eu já vou vendendo o meu Mazda, né? Então vamos lá. Eu tô trocando aqui pra McLaren. Vamos lá, vender. Vai me dar uns 40 mil. Tá valendo. Vamos nessa. Beleza. Vem, temos ele aqui. Vamos pegar o nosso. Cara, eu tava querendo pegar mais um carro, galera. O que que vocês acham? Me digam aí. Deixa eu ir lá no final. Me digam aí qual carro vocês querem que eu pegue. Tem a Ferrari F40, que eu sinceramente não curti muito o visual dela. Tem as Lamborghinis que eu ainda não peguei, né? A Murcia Lago. Tem a Hurricane. Se não me engano, eu peguei a Aventador. Isso mesmo. Tem a Murcia Lago. Tem a Diablo. Tem a Ferrari Itália. O Porsche. Eu já falei que eu não vou pegar porque eu levei flag nessa porcaria, moço. Tem a Dodge Viper, que é bem da hora. Comprar só por Forfã mesmo, tá ligado, galera? Que eu vou usar esses meus três principais, né? Tem a Mercedes AMG GT. Tem o Nissan GTR Premium. Então, e voltou aqui pro Corvette, né? Então me digam aí o que que vocês preferem. Ó, tem o Mustang, que é da hora pra caramba. Mustang GT 2015. Tem a BMW M4. Cara, só carro fera aqui, tá certo? Então me digam aí o que que vocês vão querer que eu compre pro próximo vídeo. Eu não vou usar muito. Eu devo usar só em uma corridinha ou outra, tá certo? Alguma que esteja garantida. Então, me digam aí se vocês querem ver ou a Aventador ou então o... Calma aí. Deixa eu trocar aqui pro Corvette. Se vocês querem ver qual carro, tá certo? Pra eu colocar aqui no próximo vídeo. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Se curtir, não se esqueça de deixar o like, se for seu favorito. Valeu e fui!